Como vai pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o futuro da alimentação, sobre o que essas pessoas que têm poder sobre os destinos do mundo têm projetado para aquilo que você, seus filhos e netos, vão comer e beber. Isto, evidentemente, se depender da vontade deles. Nós vamos analisar isto sob a ótica de Tom X. Wright, que é um futurista. Nós poderíamos analisar isso sob a ótica de qualquer outro futurista, mas eu achei interessante fazer isso a respeito, a partir, aliás, da ótica dele, porque ele é um britânico e nós sabemos que a Grã-Bretanha tem grande importância na formação daquilo que eles pretendem como o mundo moderno, como o novo normal. Então, ele tem aqui vários clientes importantes, vocês vão ver aqui. Nós vamos primeiro saber um pouquinho mais a respeito dele para entrar no tema. Vamos clicar aqui. Diz o seguinte, que ele é um palestrante futurista e um dos principais comentaristas sobre tecnologia e futuro do Reino Unido. Tom trabalhou com uma grande variedade de organizações e uma variedade de mercados para ajudá-las a ter uma visão clara do amanhã, compartilhar essa visão e responder com agilidade. Aí eu questiono um pouco esta informação aqui. Será que estes futuristas ajudam estas empresas a ter uma visão do amanhã? Ou eles apenas replicam aquilo que já está decidido por instâncias maiores? E aí servem também como uma voz que vai levar a programação preditiva do amanhã para o público comum, para já ir acostumando as pessoas com ideias que, num princípio, seriam chocantes demais para que elas acreditassem, mas que, levadas paulatinamente a público, de maneira que alguém considerado um especialista, alguém considerado um cientista da área, alguém considerado respeitável no seu meio, possa trazer aquele tema que, inicialmente, seria chocante, a ser discutido normalmente na sociedade. Então diz assim, Tom baseia-se em sua experiência para criar palestras originais e atraentes que são relacionadas à experiência do público, mas que surpreendem e chocam. Eu sempre tenho usado a palavra chocar, é o que eles fazem com fatos e exemplos inesperados. Vocês não têm noção do que é que eles planejam para o futuro. E dentre as coisas que eles planejam para o futuro, está a mudança total do seu cardápio, daquilo que você comeria ou beberia, a depender da vontade deles. Então diz assim, o que a televisão infantil pode dizer sobre o seu negócio? Por que sua organização deveria ser como peças de Lego, não um carro fundido? Tom vai te contar. Mas eu também vou te contar o que a televisão infantil diz sobre o seu negócio. A televisão infantil, ela já está dizendo como será a geração do futuro através daquilo que as crianças assistem nos programas que são veiculados para as crianças. Ou seja, há uma programação literal do futuro através dos programas de televisão infantil. Então aquilo que os seus filhos estão assistindo agora é aquilo que está sendo projetado para a nova geração. Eles estão sendo preparados para aceitar isso. Então ele diz assim, como palestrante futurista, Tom Chiswright deu palestras e sessões de conferências para grandes e pequenos públicos, incluindo. Então aqui ele coloca marcas de nível mundial. Bacardi, BMW, Barclays, HSBC, TEDx, NHS, ITV, PZ, Cousons. Então não é um qualquer, ele já é um daqueles oradores que traz aí a tendência do futuro. E na minha visão, não é que ele está adivinhando o futuro, não é que ele está projetando uma tendência. É que ele está apenas, na minha opinião, repito, trazendo aquilo que já está decidido. Então aqui ele fala sobre várias coisas. Mas, dada essa introdução breve aí da biografia dele, vamos direto ao assunto. O que é que eles têm programado aí para o nosso futuro alimentar. Então vamos lá. Diz assim, o que vamos comer e beber no futuro? O futuro da alimentação está sujeito a enormes pressões e tendências em constante mudança. Não me diga, quem é que faz as pressões, né? As dietas de amanhã serão baseadas em uma explosão de opções e uma incrível variedade de dados. Vamos escolher por nós mesmos? Como nossa cozinha será produzida? Que novos ingredientes podemos esperar para ver? Com certeza nada que alguém hoje comeria, na minha opinião, também sem vomitar, né? Não no ocidente. Mas vamos adiante. Futuro da comida. Ao examinar o futuro, sempre procuro duas coisas. Tendências e pressões. O futuro dos alimentos é um ótimo exemplo de como as interseções dessas duas influências nos contam uma história clara do amanhã. Então, quais são as tendências? O que que vem por aí, né? O que que tende a vir por aí? Eles dizem tendências, né? Mas já está decidido, na minha opinião. As comunicações de alta velocidade e transporte global de commodities trazem todas as culturas e produtos à nossa porta, digitalmente, se não fisicamente. Quer dizer, isso é verdade. Hoje você abre o seu computador e você consegue ver aí frutas que você nem imaginava que existiam, que são cultivadas lá do outro lado do mundo. Isso é uma commodity, né? Um grão diferente, um tipo de feijão, um tipo de arroz, um tipo de milho diferente. Então, essa globalização, transporte global de commodities lhe permite hoje vislumbrar, se não no momento, mas em breve ter qualquer tipo de produto na sua porta. O que, a princípio, parece ser ótimo. O impacto na nossa cultura alimentar é óbvio. Ideias, memes, tendências e modismos passam por nossa consciência coletiva em um nível, em um ritmo sem precedentes. Quer dizer, nós vamos ter uma alimentação de nível global também, unificada. Não será apenas a abertura de fronteiras. O hábito alimentar, a cultura alimentar, acabará se tornando, de uma maneira global, unificada. Então, eles dizem assim, há muito pouco da variedade cultural alimentar chinesa chegou ao Reino Unido. Em grande estilo. Por grande, quero dizer, barracas vendendo jambing em todos os mercados de comida de rua. Versões de supermercado na Ilha da Refeição. Pronto. Kriegs fazendo uma versão. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Onde que ele já foca? Na cultura alimentar chinesa. Os brasileiros que saem do Brasil e vão morar na China, sabem como é diferente a cultura alimentar chinesa. Acho que todos nós sabemos um pouco, né? Porque nós temos aí hoje acesso a muitos vídeos, muitos textos, blogs, informações de pessoas que viajam o mundo. Então, imagine, como ele disse anteriormente, o quão chocante é, para o brasileiro acostumado com o nosso alimento, muito rico em proteína, por exemplo, da carne vermelha, e ao chegar na China, como é o exemplo que ele deu aqui, se deparar com os alimentos que eles vendem nas ruas de lá. Então, ele fala ainda, na ausência de reforma dos benefícios, é a regulamentação que pode ter o maior impacto na mudança das dietas. Regulamentação, eles vão regrar o que você vai ter acesso ou não, e essas regras sempre vêm através de taxação, dificuldade de se produzir os alimentos, etc. Então, eles dizem assim, nós vamos tornar, as regras vão tornar o açúcar, o sal e outras delícias, barras nojentas, mais caras. Então, é eles que vão decidir o que você pode comer ou não. Você está duvidando? Então, aguarde um pouquinho. Cada tendência no futuro dos alimentos também deve ser considerada à luz das pressões. Aliás, saiu uma notícia essa semana, eu não selecionei aqui para vocês, mas com uma pesquisa rápida vocês encontram, de pessoas dizendo que terá de ser taxada a carne vermelha, porque produz muito gás carbônico, aquecimento global, aquela história toda. Então, os manjares de Deus aí serão proibidos através de regulamentações. Aguardem que verão. Cada tendência no futuro dos alimentos também deve ser considerada à luz das pressões que enfrentamos, que afetam a nossa capacidade de crescer, fabricar e distribuir alimentos em todo o mundo. Bem como as pressões criadas pelo nosso consumo. Ou seja, como eles dizem que nós não temos mais capacidade de crescer exponencialmente, como viemos crescendo, de fabricar e distribuir os alimentos. Então, bem como as pressões criadas pelo consumo, porque, como eu já disse, muitos são vistos como bocas inúteis e, portanto, não devem mais consumir. E, portanto, nós veremos acontecer o que a série Expresso do Amanhã mostra. Pessoas em classes inferiores consumindo baratas. E as classes superiores sendo atacadas diretamente no seu consumo por conta de revoluções planejadas para que tudo seja nivelado a um mesmo tipo de cultura. Então, a cultura inglesa de alimentação do Reino Unido sendo substituída por uma cultura chinesa. Isso me faz lembrar aqui o filme O Poço, quando nós víamos lá uma menina asiática lá no fundo do poço. E uma espécie de revolução sendo feita de cima para baixo, onde, a partir do sétimo andar, ou do sexto, se eu não me engano, dois justiceiros descem fazendo redistribuição alimentar. E lembrando que os andares superiores do filme O Poço não foram atingidos, apenas os andares da classe alta, mas não da classe dominante, foram atingidos dali para baixo. Então, aqui ele fala de interseções, eles pegam aqui as interseções entre os tipos de alimentos e, na verdade, o que nós vamos acabar vendo é o nivelamento por baixo. Nós vamos ver as pessoas sendo obrigadas a comer insetos sob o argumento de que nós não temos mais a capacidade de levar a alimentação que nós temos hoje para o mundo inteiro. Então, isso vai ficar restrito a uma elite muito poderosa. Essa é a tendência que eu, fazendo agora o papel de futurista mais sincero aqui, estou projetando aí para vocês. E aqui eles mostram, então, a pizza do futuro criada por ele. Adivinhem o que é que tem nessa pizza do futuro. Então, ele coloca aqui, ó, Trabalhando com a empresa de relações públicas para o Big Bang Fair, um grande evento para jovens interessados em ciência e tecnologia. Sempre essa palavrinha mágica, que encanta, é o encantador de burros e jumentos, né? Criei a futura pizza. A pizza é uma resposta aos desafios globais, como mudanças climáticas, novas possibilidades tecnológicas e nossas preferências culturais em mudança. Eles vão mudar as preferências culturais, né? Então, eles veem aqui, ó, as mudanças climáticas vão fazer as pessoas mudarem as suas preferências culturais. Então, ele incorpora ingredientes inovadores na pizza, como tomates culturados verticalmente. Que grande inovação! Isso não é inovação nenhuma. Queijo à base de nozes. Isso sim, é uma inovação, mas é algo estranho. Mas aqui é que está o principal ingrediente. Farinha feita de insetos. Assistam ao filme original do Expresso do Amanhã. E vejam do que são feitas as barras de proteínas que eles distribuem naquele trem. A história se tornou global, garantindo cobertura na maior parte da imprensa nacional do Reino Unido e atraindo o interesse do programa científico mais popular da Alemanha, Galileu. Sempre essa palavrinha aqui, que sempre vai servir para encantar burros e jumentos do século XXI. A ciência. Bom, enfim, aí ele resume tudo o que eles estão prevendo. Como os designers de comida respondem às mudanças nas necessidades e comportamentos alimentares? Qual será o impacto das mudanças demográficas e tendências de vida? Ora, nós já estamos vendo aí que a tendência demográfica é de diminuição populacional. A população mundial está envelhecendo. E mesmo assim eles falam aí que nós vamos ter que mudar a nossa cultura alimentar. Aí ele diz também, para nós finalizarmos, o futuro dos clientes alimentares. O futuro dos alimentos dê importância crítica para toda a humanidade, mas também é crítico para o futuro de muitos dos meus clientes, desde órgãos da indústria, fabricantes e produtores varejistas, restaurantes e bares. Se você acha que posso ajudá-los como palestrante futurista em seu evento, como parte de suas futuras campanhas de marketing ou como consultor em sua estratégia de alimentação futura, por favor, entre em contato. E aqui então ele lista o que eu suponho que são clientes dele. Bacardi, Kellogg's, Plads, Unilever, que tem aí uma gama muito grande de produtos, também como a Kellogg's, inclusive alimentos, não só alimentos. Sainsbury's, National Innovation Center of For Again, Bucks. Enfim, vocês veem aí que o futuro do alimento é mais ou menos conforme aquilo que foi previsto também biblicamente, a proibição de certos manjares. Por quê? Porque eles decidiram que há muita gente consumindo, e então eles acreditam que isso tem de ser restrito a poucos, esses alimentos que hoje nós consumimos de forma popular. se você duvida, apenas viva o bastante para ver o que vai acontecer. Pessoal, um forte abraço a todos, se preparem, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.